Olá, bem-vindos, olá, bem-vindos, mais um vídeo aqui do Olimpê, é nóis, hehehe, vamos aí, curtindo a paisagem, olha, olha a maconha, o maconheiro, pra acabar mesmo, cidade vazia, cidade gostosa, pra rodar no dia de hoje, hehehe, hehehe, o seu ronco violento, como é bom ver o tanque cheio, olha a diferença, usar o kick e não usar o kick, o maluco tá correndo, velho, não corre assim não na minha frente, mano, tá louco, hehehe, se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, hehehe, ó, aqui eu vou sair com batendo kick, vê a diferença, velho, que loucura, é muita diferença com kick e sem kick, ó, wi-fi a bordo, tv digital a bordo, hum, aí que bom pra viajar, hein, esse ônibus quebra no meio do caminho, não, esse alimento tá sem blusa, hoje eu tô sem blusa, velho, hoje eu tô se querendo queimar um pouquinho os braços, tá muito branco, tô meio branco os braços, velho, e a diferença, velho, com kick e sem kick, se dá uma perdidinha de tempo, aí eu chegar lá, vai tá fechado mesmo, olha aí, ó, ó, a inteligência do cara, eu tô aqui na porra do economia, né, velho, o cara tá primeiro, ó, deixa aí, o cara vai lá, mantém o acelerador, e daí usa o freio, nossa, ali, que vídeo chato do seu hoje, mas a gente corta, fica tranquilo, olha, abriu, viu, olha que legal, velho, abriu o sinal, e o babaca não anda, e o babaca não anda, só por Deus, né, velho, só eu companheiro ai, 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 retocando a maquiagem ah, olhou hein, safado dona uau, uau tomara que tenha pego na cama, eles colocam em slow-mo Slow-Mall Moleque tá de carro, velho? Olha pro teu lado do mesmo jeito, velho Ai, situação desgraçada Você viu uma reta dessa gostosa, maravilhosa O que você vai pensar? Vejo motos Sentiu a pressão, mano? Sentiu a pressão? Nossa, que herói Ai, Jesus amado Como é gostoso dar uma aceleradinha assim Só pra ver o giro subindo Nossa, que menina séria Hum, bateu o carrinho Hum, tô olhando as unhas, querida Nossa, velho, ele tá me olhando Ele tá me olhando, tio Esse lima é muito zoeiro, velho Olha lá, abriu o sinal aqui Olha, não abriu Agora que abriu Moleque tá putinho da vida Olha o louco na contramão Tipo na calçada E a diferença do kick pro Contramão normal, velho? Tem muita diferença Uma Rapsol Uma RCB Rapsol Toda estilizada Pode crer que o tio é mau É isso, galerinha Vou cortando o vídeo por aqui É nóis Tchau 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 Tchau